Pet TV, um oferecimento, Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree, Pet Shop Contour, seu pet tratado com carinho e chegou Rint Vegetais, um produto com qualidade integrada. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pet TV está chegando, então senta, se acomoda e confere só o que a gente preparou para você. Alerta, no quadro Pet Dúvidas, vamos falar de obstrução urinária em gatos, controle populacional. Londrina retoma programa de castração de cães e gatos, diversidade e beleza na passarela. Exposição de cães reúne várias raças em Londrina. Pet beleza! A pante foi selecionada para receber um tratamento no visual. Então não saia daí, porque o Pet TV está só começando. Pet Dúvida! A Juliana contou pra gente que tinha um gatinho de rua que ia na casa dela todos os dias em busca de comida. De repente, ele ficou doente. O veterinário diagnosticou obstrução urinária, mas infelizmente não conseguiu salvar o bichinho. O que causar isso, hein? Bom, obstrução urinária nos gatos machos é uma afecção muito comum. A gente atende bastante animal com esse problema aqui no hospital. E é um dos cálculos que formam no sistema urinário do animal. Ele vai parar no final da uretra peniana do animal, onde é um lugar mais estreito. E os cálculos ficam lá obstruindo a saída da urina. É um tratamento emergencial. Assim que descobriu que o animal está com dificuldade para urinar, fica na caixinha por muito tempo e não consegue urinar, tem que trazer o veterinário para desobstruir esse animal o quanto antes. Vários fatores podem provocar essa formação de cálculo. Animais que bebem pouca água são mais predispostos a ter essa formação de cálculo. E há estudos que animais castrados também têm uma predisposição maior até a formação desses cálculos. Não a formação de cálculo em si, mas a uretra ser mais estreita em animais castrados. Bom, um sinal para saber se o animal está bebendo água é só olhando mesmo. Muitos animais não gostam de água parada por mais de um dia no potinho. Então tem que trocar todo dia ou várias vezes por dia, trocar essa água para incentivar ele a beber mais água. Outros animais gostam de beber água corrente. Então abrir a pia do banheiro, animais bebem água da pia do banheiro, estimula. Água do chuveiro estimula eles beberem. Incentivar eles a beberem água onde eles gostam de beber água. E para saber se ele está urinando pouco, a gente vai conseguir pelo odor. Às vezes é um odor mais forte, mais concentrado, uma coloração mais concentrada, quer dizer que ele está bebendo pouca água. E se o animal fica muito tempo na caixinha, na posição de urinar e não consegue urinar, já é um sinal de obstrução. Quando está obstruído a gente traz aqui e faz um procedimento cirúrgico anestesiado geral que a gente desobstrui. A gente retira esse cálculo que está lá na ponta da uretra ou na bexiga, a gente retira esses cálculos e deixa ele no soro. E através do exame de sangue a gente vai saber quanto tempo ele precisa ficar internado pós-desobstrução. No último programa a gente falou aqui do auxílio castração em Cambé. Agora a Prefeitura de Londrina decidiu retomar o programa aqui na cidade também. A previsão é castrar mil animais em um ano. Este novo contrato vale até setembro do ano que vem, podendo ser renovado por mais 60 meses. Como vai funcionar? Secretário de Saúde Felipe Machado. Felipe, como é que vai ser então esse novo programa de castração? Olha, na verdade nós retomamos este programa que estava parado na gestão anterior, entendendo a importância e a relevância do tema para a saúde pública. Então a partir de então nós temos a possibilidade de realizar novamente a castração em animais de pequeno e médio porte. Nos programas anteriores foram abertas as inscrições para que as pessoas dentro do público-alvo, que são acumuladores, beneficiários de Bolsa Família e também as ONGs, fizessem as inscrições. E nós totalizamos ainda uma fila de 900 animais a serem castrados. E posteriormente a isso, analisar uma possibilidade de ampliação de recursos dentro deste contrato, para que a gente possa também a partir de janeiro, talvez, abrir para novas inscrições. Além da castração, também o serviço dispõe da questão de vacinação, algumas vacinas serão feitas. A questão também da chipagem dos animais. Muito importante, algumas ações de conscientização também em relação aos proprietários, acumuladores, né? Que a clínica dispõe no sentido de auxiliar no cuidado diário desses animais e evitar também alguns tipos de doenças, evitar também a questão da criação exagerada desses animais, que a gente sabe que acaba resultando em um número elevado de animais em situação de rua. É necessário que a gente comece, né? Para que a gente consiga chegar aonde esperamos, tem que ter um início. Então, eu classifico até que é um pouco tardio esse início, mas, de qualquer forma, a gente retoma e de forma que seja continuada. Não adianta a gente fazer isso agora, ficar um tempo sem esse programa e depois retornar. O objetivo nosso é que agora, assinaram esse termo, a gente consiga instituir isso como uma política pública do município de Londrina, que transcenda, inclusive, a gestão, né? Entendendo que é uma causa de relevância e de envolvimento da saúde pública. O programa já está funcionando e tem cirurgias já realizadas. Doutora Maísa, vai explicar para a gente. Bom, doutora, então quer dizer que vocês já fizeram cirurgias essa semana? Já fizemos. A primeira ONG chamada foi o SOS Vida Animal, que nós já fizemos um cronograma dentro da possibilidade deles. Porque um grande problema é a logística, né? Então, eles têm animais de fundo de vale, a captura e tudo isso. Onde vai fazer o posto operatório. Todo esse trâmite já está sendo realizado. Então, nós programamos com a presidência do SOS e ela já tem a cota dela e nós já começamos a fazer. Semana que vem, já vamos entrar em contato com a ADA, vamos fazer a ADA também. Bom, a gente não custa falar, né? A importância da castração. É muito importante. Primeiro, que lá há uma prevenção de câncer de mama, câncer de próstata no macho. Segundo, há gravidez indesejável mesmo. E quando você castra, você além de prevenir doenças, que é saudável para o animal, você também deixa que menos um bebê seja abandonado na rua. Veja a seguir, exposição reúne cães de diversas raças e premiados em Londrina. A saúde do seu animal merece o melhor cuidado. No Hospital Veterinário da Unifil, seu pet conta com a mais completa estrutura do norte do Paraná em instalações e tecnologia, ambulatórios, laboratórios, diagnóstico por imagem, área para isolamento, centro cirúrgico e equipe de profissionais especialistas. O Hospital Veterinário da Unifil atende animais de companhia, silvestres e de grande porte, tratando todos como você faz, com carinho e atenção. Hospital Veterinário da Unifil, porque seu animal merece o melhor cuidado. Quando seu pet precisa de atendimento personalizado, os melhores produtos e serviços de qualidade, qual é a primeira opção? Pet Space. São 10 anos de credibilidade, parceiros e profissionais de excelência. Banho, tosa, hidratação e estética canina, diversos produtos, desde medicamentos a rações, roupas, acessórios e cosméticos. Além de veterinários especializados, com experiência, que primam pelo cuidado e carinho com o seu pet. O melhor para o seu animal é no Pet Space, Avenida Maringá 2000 e Avenida Higienópolis 1276. Unifil apresenta Primeira Corrida do Coração Dia 5 de novembro, no Lago Igapó Percursos de 4 e 10 quilômetros Participe e comemore o Dia Nacional de Prevenção contra Doenças Cardíacas. Inscrições e informações pelo site www.corridadocoração.com.br Corrida do Coração Uma verdadeira prova de amor Todo cachorro quando late pede rinte Não adianta nem tentar nos dar outra ação A gente nem come, brincar não queremos não Só que a gente muda a situação Todo cachorro quando late pede rinte Todo latido é um pedido, preste atenção Saborosa e cheirosa, nutritiva e saudável É prêmio e agrada todo cão Rinte, a felicidade em forma de ração Imagina encontrar num só lugar O melhor de cada raça no Brasil Foi o que aconteceu no último fim de semana em Londrina Organizamos duas exposições por ano Na verdade, quando a gente fala duas exposições São dois eventos, na verdade Cada evento são três exposições Na verdade, é um campeonato de beleza de cães Então os cães de várias raças são inscritos e vieram de vários lugares do Brasil Inclusive nós temos até cães de outros lugares, de outros países E vem aqui para ser avaliado por os árbitros que nós convidamos para vir julgar essas nossas exposições Nós estamos com o árbitro de Fortaleza, aqui no Brasil, que é a exposição nacional Um árbitro do Uruguai, na exposição pan-americana E uma árbitra da Argentina, na exposição internacional Então os cães são julgados e escolhidos os melhores cães da exposição Os cães são divididos pelos padrões da Federação Internacional em 11 grupos Então tem um grupo de cães de pastoreio, grupos de cães de trabalho Cães terres, dachsons, cães de companhia, enfim, são 11 grupos Primeiro nós julgamos os melhores cães de cada raça Então os cães entram para disputar dentro da mesma raça Nós escolhemos o melhor cão de cada raça Daqui a pouco nós vamos começar os melhores cães de cada grupo Desses 11 grupos que eu te falei E no final nós escolhemos o melhor cão da exposição O melhor cão desses 11 grupos, eles disputam o melhor cão da exposição Que é o desejo de todo mundo que está aqui Está todo mundo brigando para ser o melhor cão da exposição Essas exposições também são vadas por um ranking que tem na nacional E um ranking que tem paranaense na sanofilia E antes de encarar as pistas, existe toda uma preparação Por exemplo, a gente está vendo o Calvin Que é considerado hoje o melhor York do Brasil Michael, conta para a gente Como é que é essa preparação antes do desfile? Na verdade tem todo um preparo, como mesmo você disse antes Ele tem uma vida de condicionamento desde filhote A partir dos 7, 8 meses Que quando eu selecionei ele para participar de exposições A gente já vem trabalhando com questão de temperamento Questão da pelagem, banhos semanais Cuidados de hidratação Tudo que tem de cuidado para o pelo Ele já vem sendo condicionado para viver essa vida de exposições Ele não tem como ser criado como um bicho Que corre na pedra, na grama Ele tem algumas restrições Mas não é por isso que ele deixa de ser um cachorro feliz Ele fica em piso limpo sempre O pelo dele é mantido preso Porque não tem como ele viver desse jeito solto no meio da casa Então o pelo fica sempre presinho Até por conta de calor Então ele fica mais confortável quando ele está preso Ele só solta na exposição Faz chapinha, faz escova Tem a pasta spray de brilho Aqui na frente é feito esse chamado top knot Que é o... Deixa eu pegar ele É o top knot que é o feito o penteado da raça O próprio da raça Cada raça tem um tipo de penteado O do ioc é esse Com o laço sempre vermelho para a exposição Hoje ele está considerado como o melhor ioc do Brasil É um hobby que eu gosto muito Eu sempre fico muito nervoso em exposições Mas não tem jeito de falar que não fica Porque querendo ou não, junta o emocional Tem o cachorro que é meu Entendeu? Ele é meu pet Entendeu? E assim, é uma emoção muito grande Mas é um hobby que eu gosto muito Como é que funciona o julgamento? Para a gente que não entende muito bem É até difícil compreender, né? Por isso que eu chamei o juiz aqui José Alberto E o Zeca Como é que funciona esse julgamento, Zeca? Olha, é o seguinte Cada raça tem uma característica própria Peculiar de cada raça Então a gente começa a julgar uma raça Embora para quem está de fora Pareça ser uma coisa complicada Para a gente não é Porque a gente estuda Faz prova E fica sempre se atualizando Cada raça tem a característica certa dela Então, quando entra uma raça Aí a gente procura na cabeça da gente O padrão para comparar Aí faz uma comparação Entre o padrão e aquele cão Que a gente está analisando Cada raça tem Um tipo diferente O tamanho O jeito O corpo A forma da orelha Os olhos Uma mordedura Cada um morde de um jeito Certo? Tem nariz diferente Tem tipo de pelo diferente Tem pescoço diferente Estrutura óssea Porque parece que não Mas quando a gente está julgando o cachorro É como se a gente estivesse Tendo assim uma visão de raio-x Vamos dizer A gente A gente vê Procura ver Pega E movimenta o cão Para ver como é Que a estrutura do cão funciona Então quer dizer que Beleza não é tudo Não Beleza não é tudo A exposição é de Estrutura e beleza Certo? Então Se você olhar para um cachorro Um leigo pode olhar e dizer Ah, mas esse cachorro está lindo Olha o pelo dele Como está O pelo Fabuloso e tal Aí a gente vê A estrutura do cachorro Porque mesmo O cachorro com pelo Na hora que ele movimenta Se ele não tiver Uma boa angulação Ele vai expulsar o cotovelo Aí o pelo balança Certo? Então a gente nota Pode o leigo não notar Mas a gente estudou para isso A gente tem a obrigação de saber E avaliar E avaliar Confere só agora o nosso quadro Pet adoção e pet desaparecidos da semana Tricolor para adoção Foi deixada para trás pelos antigos tutores Dócio e carinhosa Será entregue e castrada Dois filhotes foram abandonados Um macho e uma fêmea Devem ter uns 60 dias Gatinho, macho Com cerca de 50 dias Vermifugado E já usa a caixa de areia Esse cachorrinho apareceu no Iapá É um filhote Lindo e dócil Mítrio é um labrador de 2 anos Que está à espera de um novo lar O Spider foi deixado após a mudança Vive nas ruas Onde recebe cuidados de uns E é maltratado por outros Por isso é um pouco medroso O Tunico é castrado Dócio e carinhoso Eram 4 filhotes Restaram 3 Todos machos Hoje tem feirinha De adoção do amigo bicho Vai até às 5 da tarde No armazém da moda O Snoop fugiu no conjunto Maria Cecília É bem novo E gosta de pular E brincar Usava uma coleira Com o nome e telefone de contato O Zig desapareceu Perto do Super Golf Da rua Mangaba O melhor amigo dele Um gatinho Está triste à espera dele Ela foi encontrada Perto da rua Quatá No Jardim Edi É dócil E parece filhote ainda Esse cachorro Apareceu na empresa Cacique A gente volta daqui a pouco Com o tratamento De beleza da Pante Quem tem um pet Sempre quer o melhor Para o seu amigo Por isso Segurança e cuidado São essenciais Em todo o tempo Unifil Pet Plano de saúde animal É ajuda garantida Nas horas Que seu bichinho Mais precisa Desenvolvido por especialistas Em medicina veterinária Unifil Pet Oferece várias coberturas São três tipos De planos para cães E dois para gatos Todos os planos Garantem ampla cobertura preventiva Proporcionando mais saúde E qualidade de vida Aos pets de todas as raças Unifil Pet O plano de saúde Com pedigree A globalização possibilita A integração E troca imediata De informações Na sociedade contemporânea Com isso Surgem novos modelos De trabalho O co-working É a união De um grupo De pessoas Com essa visão Que trabalham Independentes Umas das outras Mas compartilham valores Dividindo o mesmo espaço Para isso A Unifil Criou seu próprio espaço De trabalho colaborativo Seja bem-vindo A Unifil Coworking Buscamos contribuir Para o crescimento profissional De alunos E ex-alunos Da universidade Oferecendo condições especiais Para utilizar Esse serviço É também Uma ótima oportunidade Para a comunidade externa Conviver com profissionais De diversas áreas Em um único ambiente Escolha o plano Que se encaixa Na sua necessidade E venha compartilhar Da sua expertise Na Unifil Coworking Eu quero conteúdo online De qualidade e gratuito Quero um EAD Com práticas presenciais E conceito 4 no MEC Eu quero mensalidades Acessíveis Eu quero mais possibilidades Com uma segunda graduação Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso financiar Até 100% Do curso com o Unifil E começar a pagar Só 6 meses Depois de formado Vestibular Unifil Eu quero Eu posso Inscreva-se já E agende a sua prova Mas atenção As vagas São limitadas Pet Beleza Pet Beleza Hoje você vai conferir O tratamento especial De beleza Que a Pant recebeu Essa aqui é a Pant De um ano e três meses Ela foi a escolhida Da semana Para participar Do nosso quadro Pet Beleza A Andréia ganhou Ela de presente E aí pediu para a gente Uma transformação Carol Diga Primeiro eu já percebi Que tem alguns nós aqui O pelo dela é escuro Acho que é até difícil De vocês verem Mas tem alguns nós Esses nós saem Tem Está vendo Tem Mas tem como o pelo dela Está bem embaraçado Por ela ser uma filhote E nunca tosou Ela tem um pelo muito fino ainda Então esse pelo Ele embaraça muito O que a gente vai fazer A gente vai hidratar Pentear Para desembaraçar Tem aqui Tem aqui perto do pescoço Também Está com vários nós E se o pelo grande Se você não mantém ele hidratado Ele vai enchendo de nó É igual cabelo comprido Tem que cuidar Escovar Em casa Pelo menos uma vez na semana Ou levar para o pet shop Uma vez na semana E tem que ter Igual cabelo Você tem que pentear todo dia Tem que cuidar Tem que cuidar Do caso então dela Por onde a gente começa Eu vou começar escovando um pouco Vou abrir um pouco esses nós Antes de entrar para o banho E aí eu vou fazer o banho nela Com essa Vamos ver os olhinhos dela aqui Eu vou fazer o banho nela Com essa linha De hidratante De ouro marroquino Da Emporio Pet Essa aqui é uma linha Muito boa e hidratante O shampoo, o condicionador E o spray Para finalizar É muito boa O primeiro banho Que a gente vai dar nela A gente vai usar esse shampoo aqui Que ele realça a cor preta Ele tem extrato de rena Então o preto dele Ele fica bem mais pretinho Sabe aqueles amarelado Aqueles queimado Fica muito bom Agora a gente vai usar o shampoo hidratante Ouro marroquino Com óleo de argã Ele é super hidratante Ele é super hidratante A promove o brilho Então ele vai ficar muito bonito O pelo Vocês vão ver a diferença Agora vamos passar o condicionador Sela cutícula Sela cutícula Sela cutícula Sela cutícula Promove uma super hidratação Extra brilho E tudo com ingredientes bem naturais Eu não tenho nada de química Nesses produtos da Emporio O cheiro é muito gostoso Agora que a gente fez o banho Fizemos o condicionador Tudo na linha de óleo marroquino Antes de secar A gente vai passar o spray Que esse aqui é um spray hidratante Vou passar ele assim na pelagem E ele também é da linha do óleo marroquino Então ele vai possibilitar a secagem mais rápida Vai hidratar E vai tirar o frizz Do pelo Aquela frizz do pelo Vou passar aqui onde estavam os nós também Então a gente passa com a pelagem úmida Antes de secar A pante está pronta Tomou banho Não tem mais nós O pelo está bem macio Com brilho Também ganhou uma escova E até um penteado Isso E o pelo A gente vê a diferença da textura também Sim Está bem macio Bem hidratado Esse kit de óleo marroquino É muito bom Deu o shampoo, o condicionador e o spray Ele promove secagem rápida Hidratação Brilho intenso Então é muito bom Resultado Dura bastante o pelo Aí a gente fez o penteadinho nela E aí vocês conseguiram perceber a diferença? Se você acha que o seu pet também merece Uma transformação Já sabe É só mandar uma foto pra gente Pode ser na página do Pet Space Tem também a página do Pet TV Londrina Por mensagem Tem o e-mail Contato Arroba Programa PetTV .com.br E o nosso WhatsApp 99155 9107 Não se esqueça De mandar uma foto Recente Tá? Atualizada E também dizer Por que o seu pet Merece uma transformação Então a Pante tomou banho com shampoo O condicionador E o spray de óleo marroquino Que é o ouro marroquino Que é o óleo de argã Esse kit você pode encontrar aqui no Pet Space Tá com preço promocional Você pode ter o seu próprio kit de banho de hidratação Ele vem com a necessaire E você pode levar também pra fazer o banho em casa É bem prático, bem legal Agora é a sua vez E do seu pet Aqui no programa Vem aí o Pet Album O Bob foi abandonado com sinomose Há nove meses foi adotado pela Olinda Uma das voluntárias da Defesa Animal de Bela Vista do Paraíso Não pode mais andar Mas hoje é saudável e feliz O Costelinha é o único cachorro no meio de vários gatos A Charlotte é a mais tranquila de todos O Jimmy é o mais sossegado É filho da Dora Arteira e super carinhosa Ela é a mamãe também do Irineu Que adora dormir juntinho São os bichinhos da Ana Carolina de Cambé Esse é o Snoop E essa é a família dele O Mike e a Angélica de Cambé A Laika e a Lola, a mais peluda São as filhas da Patrícia da Zona Sul Essa é a turminha da Maria José de Rancho Alegre Puf e Neguinha, mãe e filho Polaca e Belinha, inseparáveis O Lelê não pode ver uma caixa E a Suzy que adora caçar uma briga Beethoven e Maia Muito diferentes, né? Esse casal teve uma filhinha A Mel, uma Schinter Mistura de Shih Tzu com Pintcher São da Fátima de Jataizinho A Lourdes tem um aninho É arteira, brincalhona, companheira E não recusa um passeio É amiguinha da Dora do Jardim Continental Linda, alegre e folgada também Essa é a Pandora Princesa amada da Gabriela do Jardim Alvorada Um amor tatuado na pele Esse é o Floquinho Bebê E esse é o Floquinho Hoje Ele completou um ano essa semana Parabéns para o príncipe da Lady Cleia Do Milton Gavete Olha a diversão da Yasmin de 5 anos E a companheira dela, a Luna no Hoverboard E aí, você já mandou foto ou vídeo do seu pet? Não? O que é que você está esperando? Manda logo Tem a página do Pet TV Londrina no Facebook Tem o nosso e-mail Contato arroba programa PetTV.com.br Tem também o nosso WhatsApp 991559107 Curta, compartilhe Deixe uma mensagem Uma dúvida Uma sugestão de matéria Para a gente também Que tal? Agora confere só os nossos agradecimentos Especiais dessa semana Vão para Rose Sassá Zilda Olinda Ana Carolina Angélica Patrícia Maria José Fátima Dora Gabriela Lady Cleia Yasmin Gabriel Rodrigues Sandoval Peron Rony Henrique Um beijo para vocês O Pet TV de hoje Está terminando Mais uma vez Muito obrigada Pela sua companhia Espero que você tenha gostado Porque você já sabe Tudo aqui é feito com muito amor E carinho Então até o próximo programa Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON